E aqui como vocês podem perceber, rapadura é doce mas não é mole não, né? Aqui pra enfrentar essas estradas aqui, é só um homem como o doutor Renato que tem pretensões políticas, né? Pretenção, um homem que tem visão, tem como ele ver, ele na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão tem como ele lutar por esse povo dessa região aqui fazer um trabalho, mostrar aonde é que o dinheiro público vai ser aplicado, não é verdade? Eu conheço Doutor Renato, o senhor tem assim, o senhor já está filiado em algum partido? PC do B PC do B, né? E o senhor tem pretensão sair pelo PC do B ou vai procurar outro partido? PC do B PC do B mesmo, né? Candidato do governador Flavidino O senhor chegando lá, você vai desenvolver que tipo de trabalho nessa região? É lembrar do meu interior, da cidade pobre, do pessoal que ficaram no sertão Nem todo mundo tem oportunidade que nem eu pra estudar, graças a Deus meu pai teve essa mente Saiu do interior, foi pra cidade, conseguiu vencer na vida e não deixou os filhos pra trás Muito bem, muito obrigado Aqui como você pode perceber também, está um homem que lutou muito pra formar o seu filho, né? Hoje ele já formou o filho dele e está terminando de formar o filho dos outros também Porque ele acredita no futuro das pessoas, não é verdade? Porque sabe que as pessoas que ele está em volta dele são pessoas competentes e ele acredita no talento Meu amigo Raimundinho, o que o senhor tem a dizer dos seus filhos, tudo hoje formado E o senhor saber que foi com o seu suor do seu rosto, lutando pra que isso acontecesse? Graças a Deus, foi uma benção de Deus que me ajudou a ter essa luta toda Não é verdade? É verdade E o que o senhor tem a dizer também daquela aperitivozinha amargosa? Amargosa faz parte da vida, da gente, do trabalho e ajuda todo dia Muito bem, muito obrigado, né? Como vocês estão vendo aqui, essa é a luta da vida do homem do campo aqui, né? Cheio de dificuldades, de obstáculos Mas vamos vencendo aqui, né? Em nome de Jesus Cristo Que nós fizemos essa viagem aqui, estamos fazendo esse trabalho aqui Porque o nosso Deus é todo poderoso e concede para o homem O objetivo que o homem deseja ver, né? E ele faz para que o homem vence, para que o homem possa saber Que todas as coisas estão potentes aos seus olhos E tudo ele que concede para que o homem possa vencer na terra, né? E dar uma boa vida para os seus filhos Como tem aqui o nosso exemplo, a nossa frente aqui Que é o nosso amigo Raimundinho da Amargosa O representante número um Meu pai sempre disse que a melhor saída era a educação Muito bem É verdade, é como o princípio da sabedoria É a... é... 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 Como é que fala que está escrito lá? É a paciência, ou seja... O tempo era o homem ser manso, não é verdade? Paciência é um dos princípios da sabedoria Pois é, vamos ficando por aqui Nosso amigo Raimundinho também fazendo parte dessa caravana, né?